Voltando aí, a última, uma das últimas etapas do vídeo aí, mostrando pra vocês o corte aí, ó, 5 metros de largura, por 3 de altura, entendeu? Tô em cima do monte aqui, ó, tirando aqui a máquina pra vocês verem, ó, essa raiz grandona aí que eu tirei, entendeu? A parte que eu finalizei pra jogar essas peças pra ali, a escavação ali na frente, a escavação aí na frente, que vai ser a cisterna, esse monte de material aí que vai voltar depois pro local, entendeu? Vou mostrar pra vocês, ó, terminou essa escavação, aqui ó, não fiz aqui ainda, tem 2 metros pra afundar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tô no alto, valeu? Terminando aqui, eu vou mostrar como ficou, um abraço aí. Finalizando o vídeo aí, amigos, finalizando o vídeo aí, que eu falei que eu ia fazer um corredor aqui, né, de 5 metros de largura aqui, em L, que lá no fundo ele vira pra lá também, entendeu? Um corredor aqui, que aqui vai ser batistaca, aqui, foi as raízes que foi retirada do terreno, tá separada aqui pra ser carregada, entendeu? Eu fiz aqui também um preenchimento, onde que vai ser aqui a escavação, é, vai ser aqui a cisterna, mas vai ter batistaca, aí eu fiz o preenchimento de material pro batistaca poder passar, entendeu? O material foi acumulado tudo em cima do morro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também aqui o outro lado que foi feito, entendeu? Isso aqui vai ser um supermercado, Rio Sul, Rio Sul, em Duque de Caxias. Fiz o corte aqui também, ó, que aqui vai ter batistaca também, que vai fechar tudinho de batistaca, entendeu? Valeu, galera? Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, se inscreve no canal, dá aquela moral lá, entendeu? Do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Tchau. 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 Tchau.